Opa daí, começando aqui mais um vídeo de Arquigienes Part 2 E olha só quem tá atrás da gente Ô louco, tem muito Shadow Man, muito Shadow Man Se você não assistiu o vídeo do Alan ainda, aquele do muito Shadow Man, assista Os dois vídeos vão estar saindo ao mesmo tempo Ao mesmo tempo não, ao mesmo dia, no mesmo dia Muito show, e aí, Alô? E aí, beleza? Beleza? Tudo tranquilo? De boa? Só olhando aqui a área, muito bom, muito bom Oh, muito bom, gostei desse verdão aqui, hein? Caraca, muito top O teu, esse aqui, ó É, o meu tá aí atrás comigo Tá aqui atrás, aqui, ó Olha só que top, Goblin, caraca Os dois aqui são os do Alan, dormindo ele aberto, muito bom, muito bonito Ó, o Tom e a Celeste, incrível, muito bonito Mas aí, ó, só pra dar um gostinho do que a gente vai fazer hoje, né? É Muito show Então, bora lá na região do Shadow Man? Vamos nessa, véi Bora lá, é do outro lado aqui, pertinho Fácil, fácil de chegar lá Ah, tá indo com a nave, aí sim, inteligente É, não Fica pra trás, né? Muito show Então, para tomar o Shadow Man aí, a gente precisa do cesto de peixe E pra pegar esses peixes aí, é um pouquinho chato É, um pouquinho É, é, é muito chato Muito, muito chato Caraca, eu vou pegar esses peixes aí, nossa Trabalhão E agora? Cansei de falar Até perdi você de vez Ah, você tá aqui atrás, aqui, ó Eu tô indo aí Aqui, ó Ah, vira E vai, vai, pode ir lá no túnel, né? Caraca, tem uma coisa aqui na frente Olha só Será que eu já construí aqui? Parece que ainda não Ah, não, já construíram, sim Ah, é Difícil perder um lugar assim, né? Lugar top Beleza, bora ali então Pegar os peixes Ah, pegar peixe precisa do cesto, né? Ainda não fizemos Na verdade, a gente já fez um pouco ali Só que vamos mostrar como fazer os peixes Ah, mostrar como fazer os peixes não precisa A gente vai fazer aqui em vídeo Vai ficar show de bola Muito bom Sim Eita, que susto Um tiro aqui do nada passando do meu lado Beleza, vamos ver que região tá aqui Vamos torcer pra que esteja de elementos Olha, de elementos é muito bom Tá precisando, hein? Que eu tô sem combustível aqui quase Vamos ver, vamos ver Ih, não é de elementos? Que pedra é essa? Pedra meio branca Bizarro, não conheço a região Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Aham Cara, é uma pedra de metal E um pozinho verde O que é esse pozinho? Pozinho verde? Caraca Bizarro Pó de elemento Pó de elemento? Nossa Pó de elemento, né? Enquanto tem região que dá elemento E pó de elemento Sobrou pó, velho Nossa É, né? Sobrou pó Sacanagem Beleza, chegamos aqui já nessa região top Eu vou... Hum, olha os brontos aí que não dá pra domar Tô triste Então, as árvores que dão elemento São aquelas árvores... Elemento não Nossa, nada a ver Dá elemento em árvore Tá? Bom se desce É, né? Essas árvores aqui, ó Que dão o... A madeira funge Se não me engano é isso mesmo Essas árvores aí que parecem um girassol Olhando pra cima Muito show de bola Pegar uma achadinha aqui Já pegar essas madeiras funges Pra fazer a cesta O cesto de peixe Ih, essa aqui não dá Essa aqui é as árvores menores Tá muito grande assim, ó Que saem essas folhinhas aqui Folhinhas não, esses Esses efeitos loucos aqui não dá Ó, essa aqui dá Uau, oito madeiras funges Só sacanagem Era pra dar mais Aí, ó, trinta e dois Beleza Tá na árvorezinha vermelha? Isso, aham As árvores vermelhas aqui Ah, essa árvore aqui não dá Do pólen Não, pólen azul Que sai dela Muito louco Aham Ok, ó Essa aqui dá Beleza Ih, não deu Sacanagem, me logrou Beleza, é isso Vamos pegar um pouquinho aqui De madeira funge Essa é 60 pra fazer cada coisa? 60 madeira funge Pra fazer cada cesto de peixe? Tá de boa Olha, ó E agora precisamos do... Da fibra Pichou Nem sabia que tinha Revelando a saura Oi? Eu me perdi de você Calma aí Normal Normal, como assim? Eita O que houve? Quase a planta carnívora Me pegou, velho Como assim? Cuidado Tá na água aí? Tá na entrada? Vem aqui Tá reta pra entrada? Tá Eu tô indo aí, tô indo aí Eu subi um pouquinho pra direita Pra ver se eu pego as árvores aqui Ok Eu tô na coordenada 36 50 Isso mesmo Tá Aqui, achei você Você tá aqui embaixo de mim Caraca Ah, tô vendo, tô vendo Tá vendo? Beleza Então, só falta palha Ô, louco Bateu aqui Vou ir pra trás É Batata e boa Ok, aqui, ó Fazer quanto... Ah, fazer uma cesta só Ah, faltou fibra Sacanagem, tem fibra aí? Deixa eu ver Pior que eu tenho, ó Joguei Tem fibra? Caraca Aí sim Beleza, vamos fazer aqui, ó Mais duas cestas Três cestos de peixe Agora é só faltar o peixe Só falta o peixe agora Muito bom É o mais difícil agora É o mais difícil Mais difícil é o peixe Sacanagem Beleza, bora Ali na laguinha Eu sei que aqui desse lado Não sei se tá me seguindo Boa Tô Pra cá tem um lago Peixe é domaine E peixe Vamos dar uma olhada Opa, aí sim Ah, esse aqui é top É por aqui Essa região aqui é muito louco do nada Dá uns raios aí Fica muito top Assustador demais Aqui, ó, aqui, ó Laguinha Aqui tem bastante espino também Muito perigoso Região tensa Região tensa Região tensa Sim, nossa Javali Caraca, isso é chato demais Beleza, chegando Esse laguinho aqui, ó E o do lado Maior aqui Show de bola Ó o espino aqui, ó Confundi até com Estrego É 230 espino Como assim? Cuidado aí, cuidado Ah, se quiser matar Tá indo atrás de mim Tá indo atrás de mim Caraca, ó Aí sim Caraca, o que eu acertei, né? Será? Eu acho que é o tiro desse Com o peito que eu dei Ah, tá Cara, tem um Shadow Mini Muito lindo aqui Um ciano Caraca, eu quero ver Nossa, eu tô vendo Eu tô vendo Caramba, velho 130 130 É, né? Quero ver Nem a pau Nossa, ele é muito lindo mesmo Nossa Nossa Sacanagem agora Poxa Nossa Que pena Ah, ele era meio feio Era meio feio Beleza Tá, eu tô tentando matar Um bicho que tá aqui Aquele que desmaia Tá andando por aqui Olha lá, ele tá farmando ali O bicho que eu matei Ih, matei uma piranha sem querer Ah, não Grudou de mim Piranha Aí, matei Tem uma piranha Não, uma sanguessuga em mim Aqui, vamos sair de tirar Vamos tirar, hein? Peraí, peraí, peraí Nossa senhora Tamanho da sanguessuga É, o que Beleza, valeu Então, eu tô com a cesta de peixe aqui Vamos pegar os peixes Quanto maior o peixe Mais fácil do mal Ah, não Tem outro do mal aqui Sai, 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 sai Sai, sai, sai Achei que era o bichinho lá Tá Caraca, eu tô atirando na água aqui Torcendo pra matar Mas não tá indo Consegue me ver embaixo da água? Matou? Consigo Olha ali Tô matando Boa, 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 boa Nem vou dar tiro pra não Olha a piranha aqui, ó Beleza Piranha sobe aqui Vamos ver se consigo capturar a piranha Piranha é bom, hein? É Ela vem aqui, ó Segue você Show Oi, piranha Pra cá Isso Vamos colocar ela mais na água Mais na beirada aqui possível Fica top pra domar Ok, bugadona Tem outra vindo Não Caramba Ih, peguei o cesta em piranha Calma aí, calma aí Ó, a vermelhinha tá parada Quer dizer Nossa, ela para do nada Ela para não Ela fica louca, Ana Peguei Caraca, eu peguei Pegou Nossa, achei que você tinha quebrado o cesto Como assim? Tá, deu certo Que bom Beleza, tem mais um Tem mais um peixão aqui Vamos pegar ele Ai, eu tô bugando Tô bugando Aí Peixão, fica quieto Fica quieto A hora que o peixe ficar parado Eu vou jogar a cesta O cesto A cesta Nossa, tá ok Olha, é 1.2 Ele é bom Quanto maior o peixe É melhor Beleza Não se mexe Não se mexa Não deu Se o peixe voltar Seria top Ih, o peixe tá indo pra cima Não, não, não Volta aqui, peixe Ô, peixe, sacanagem Ah, quase deu Quase deu Ele tá indo pra lá Não Isso, ele tá indo aqui Pra as armadilhas Beleza Peguei Ô, eu tô pegando o jeito Vou pegar o peixe Boa Cuidado com o espino que tem Tem um espino aqui? É, tá meio longe Ah, tá bom, tá bom Vamos pegar só mais um Beleza O ferrugem Olha a corde Eu nem vi, cadê? Lá na frente Ah, tô vendo Caraca, é verdade Nossa, eu queria domar Esse level alto aí Mas não, não, não Muito alto, leve É, muito difícil Muito difícil Tem que ser muito peixe Eita, tem outro espino aqui Me susto Ô, espino, não vai matar os peixes não Meu peixe, meu peixe Sai daqui, espino Beleza, aí sim Matou o ferrugem Matou Era isso, o ferrugem Eu pensei que era outro Que tinha outro igual Era isso Não Ó, pérola de sílica Eu vou pegar aqui Boa, boa, boa Muito Aham, tô precisando Fazer eletrônico Ó, tem piranha aqui onde eu tô Tá, tô indo aí Inclusive você tá me batendo Ah Tá, cheguei Piranha Achei Achei Vou chamar a piranha pra cá Perdi Piranha de vista Ah, ela começou a me bater Daí parou Ih, ela quebrou o negócio Não Sua piranha Calma aí, eu vou chamar pra cá É isso Ah não, tem um bicho que desmai Quase dizem que ele me bate Calma aí, eu vou tentar Ah não Me bateu Eu vou desmaiar Bateu duas vezes Nossa Caraca, eu vou desmaiar aqui Calma aí, eu vou até ir pra terra Beleza Segurei, segurei o turpor Top Ai, piranha Sai daqui, piranha Cadê? Cadê a piranha? Ela sumiu Ah, piranha aqui, bugadona Caraca Aproveitar, né? Quase que eu matei a piranha Zinguele Beleza Iniciando, piranha Piranha 1.0 Não, piranha Eu falei? Tinha que ser uma piranha Calma aí Quebrou, quebrou Quebrou Sorte que tem mais aqui Fizemos bastante Muito show Eu não consigo colocar Ah, tem que esperar sumir os escombros aqui Agora vai Beleza Tá, chega perto aqui Iniciando a armadilha Uma piranha Vai, vai Foi, beleza Pegamos Beleza, agora acho que dá esses peixes Ah, tem mais um aqui, ó Só pra garantir então Caso não dê os outros ali Fica de boa Olha só Quer ver que vai de primeiro isso aqui? Peixe 1.0 Muito bom Caraca Vai, vai Beleza, peguei Aí sim, fiquei bem em pegar peixe Boa Quer dar uma mais também? Peguei 4 já rapidão Até mais Top, agora só falta o Shadow Man Sinceramente, tô com uma vontade muito grande De domar aquele ali Mas é level alto Tem que ser muito peixe pra matar Pra domar, né É, aquele ali já foi embora Por sinal Ah, tá bom Já foi embora Foi pro céu Vamos procurar outro aqui Vamos achar um mais bonito Mais bonito Beleza Tô feliz agora Ó, o espino vermelho Top 45 Nossa, achei de espino aqui Como assim? O 13 não Top demais Vamos dar uma volta por aqui Vai que a gente acha um top Ele fica mais perto de lago, né É, geralmente bem na borda, né Aham Vamos dar uma volta por aqui, então Eu achei estranho que ele tá sozinho Normalmente ele tá sempre com mais na imbanda, assim É Ele tá sozinho Muito bizarro, por sinal Beleza, achei um drop aqui Olha só, fragmento de elemento Um pós de luz Legal Quero pós Dar uma volta por aqui Cheio de espino Opa, achei um Shadow Man ali Achei dois, na verdade Opa, opa, opa Opa Ih, perdi de vista Ah, ele é meio feinho Level 25 Feinho, é Ó, tem um amarelo aqui, ó Que top Caraca Vermelho e amarelo? Qual que é o seu? Um é fã amarelo, level 15 Caraca, esse aqui Gostei desse amarelo aqui Não tem amarelo Ah, é verdade Verdade Eu vou domar esse amarelo Amarelo? Eu vou domar mais, talvez, então Ah, eu esqueci disso Sai Eu tava indo pra cima do Shadow Man Vixe, dá pistola com você Dá pistola, eu vou ir pra cá Ô, Shadow Man Não Aí, largou Parou? Tá na carboneza agora Tá ótimo Nossa, tem outro aqui? Ou um azul? Esse aqui é macho Ótimo, tá bom Beleza Eu vou ver o level desse azul aqui Azul bem clarinho Level 20 também Muito top Esse é level 15, né? É Tá, vamos domar esse daí por enquanto Daí vamos dar uma volta pra ver se eu acho mais Porque eu acho que vai domar de primeira Ou até de segunda, né? Muito bom É, no máximo de segunda Aham, vamos pegar o maior peixe aqui Peixe 1.2 do tamanho E vai dar mais eficiência Muito ótimo Ok Dormiu? Dormiu, dormiu Beleza Beleza Ô, Dilo Se esse Dilo me atrapalhar, já era É Beleza, 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 beleza Teme Domou Boa Aí sim, hein Fácil, fácil Aí sim Ah, eu tô no passageiro Não Aí Sai daqui, Dilo Aí sim, 250 Nossa senhora Ótimo Aí sim Chameleon amarelão Top Bonito até Caraca, velho Agora que bateu o sol Aham, né? Olha só Cor de ouro, hein Aí, ó Muito show Lembrou do Midas, meu dragão falecido Ok Eu vou Tem um azul aqui, level 20 Ah, mas é feio agora que eu vi É um azul clarinho, sabe? Tô vendo ali, aham Eu vou ver se eu Vou dar um olá pra Helena E vou pegar uma pokebola E vou guardar esse aqui na pokebola E vamos atrás de mais Ok, aí Helena Cara, achei muito top isso aqui Ficou legal, né? Caraca Meu rosa com amarelo Ficou muito show Impressionou Bom dia, sobrevivente Beleza, comprei duas core prod Muito bom Vamos guardar ele aqui Daí vamos atrás de mais E vamos dar uma volta com ele aí Vai ser muito show Vamos dar uma volta por aí Vamos ver se a gente acha uns legais Achei outro Caraca, achei um top aqui Amarelo meio verde E ele tá dormindo dentro d'água Nossa, velho Que verdão top Tá vendo ele aqui? Tô vendo, aham Cara, você tem que pegar esse Ele é level 15 Top, beleza Vou tentar Será que eu tenho que matar esses pinos aqui? Calma aí, eu vou fazer Vou fazer ataque suicida Vai lá Não, não deu certo Não deu certo Eu tomei água Nossa Sai, sai, sai Nossa Nossa Aí ele me deu choque Sai Caraca, eu fui longe Ele até desistiu de mim Era pra ser um Ele travou ali na plantinha Era pra ser um louco Foi um locais aqui Pulando em cima do espino Foi quase Foi quase Eu tomei água Em vez de dar o Coisa Nossa Sacanagem Ah não, velho O crocodilo me pegou aqui, velho Não, não, não Tô indo, tô indo Caraca, como assim? Cadê? Não, não Sai daqui, crocodilo Eu tenho medo de te matar Nossa, velho Tô louco Sobreviveu? Sobrevivi Matou ele? Nossa, velho Caraca Minha vida tá no mico ali, velho Você tava matando esse espino? Tava Tá, vou te ajudar Ó, não consigo Aí, morreu Boa Boa Ele ficou preso aqui, ó O Shadow Man Ele não vai dormir Esse é o problema Eu vou tentar fazer ele teleportar pra mim Pra ele sair dali Caraca, ele é muito lindo mesmo Ele é uma soda limão Por aí É Muito show Caraca, lembrou Nossa Ele tá com cor de desinfetante de banheiro Ah, muito bom Será que ele vai... Tá louco ali, ó Ah, dormiu, dormiu Ele dormiu? Calma, calma, calma Calma, calma Ele sentou Ele sentou, velho Como assim? Não, levantou Calma Ele tá se ajeitando pra dormir Ele vai dormir na água Ele tá andando ali de boa Acho que ele vai se ajeitar Não, agora foi em você, ó Tá Eu ia dar uma operação na frente dele Pra ver A ousadinha é minha Aham Ele dormiu, né? Ainda não Pera aí, pera aí Tá Fica aí, fica aí Tá quase, tá quase, tá quase Ah, eu tô bem alto aqui Ele tá procurando um lugar pra dormir, sabe? É, não é verdade Foi, 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 foi Deitou Boa Caraca, boa, 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 boa Vou pular bem aqui Pro lugarzinho Eu venho... Aí, beleza Tá, eu tô com uma piranha 1.1 É, eu tô com uma piranha 1.1 Ah não, ele acordou Como assim? Não faz sentido Tá, ele nem me viu, né? Ele acordou por... Não, ele só acordou por... Por acordar mesmo É, cansou Caraca Ó o teleporter dele Nossa É, eu... Sacanagem Fiz cagada agora Você tá tirando ele daí? Ele dormiu? Ah não, que susto Pera aí, tá quase dormindo Tá quase, tá quase, tá quase Você tá sonolento, hein? É, né? Show Beleza Tá rodando ali Daqui a pouco ele já vai dormir Certeza Uhum Tá paradão Opa Ah não Tá rodando, rodando, andando Nossa Poxa, Domene Dormi Isso é muito lindo Tem que dormir Uma fêmea Top de balada É, já fecha o casal aí É, já fecha o casalzinho Eu tô com sanguessuga agora que eu vi, velho Caraca Quer atirar aí? Não, não, tá de boa Ele dormiu, ele dormiu, ele dormiu Beleza Vai lá, vai lá Vou pular bem aqui Na verdade é o golfinho que tá com sanguessuga Não sou eu Ô louco Ele tá morrendo Coitado Tem um espino aqui Olha que lindo esse espino Caraca Esse espino é muito top Lembrou o outro lá Uhum Beleza Foi 82% Nossa, o peixe não era tão bom, velho Não era Era 1.1 Nossa, 1.2 vai e 1.1 não Sacanagem Era uma piranha Acho que piranha é pior que peixe normal Aham Olha que espino lindo Caraca, eu tô apaixonado Meu Deus Lembra o meu? Lembra Esse aqui o rosto é mais rosa Shadow Man ele ficou invisível Você viu? É, eu tô procurando e ele não viu Aham, ele... Caraca, ele tá muito invisível Ele tem uma lagada aqui Cadê ele? Não podemos perder assim Olha lá na frente Ah, eu não sei se é ele É ele sim Como assim? Como que foi parar lá? Onde? Ele tá longe pra caramba Domei Como assim? Olha o que foi parar Eu vou deixar ele bem aqui parado Ah não Vou ter que subir em cima dele Pra não ficar andando por aí Não sei se tá vendo aqui Tá vendo, aham Ele tava bem aqui Caraca Como assim? Olha o marsupial, marsupial Olha o crocodilo Nossa, aí sim Cadê ele? Ele pulou o crocodilo Ele portou Aí, congelou Sai daqui o crocodilo Boa Aí, ó Show Deixa eu remover a sanguessuga aqui do golfinho Antes que ele morra Sim, beleza Cadê aquele espino? Eu me apaixonei por ele Calma aí Ele level baixo Ele level 50 Ele é full preto com listra rosa Nossa Nossa É Esse aqui Esse espino Ficou muito bom Eu vou Vou distrair ele pra longe Vou deixar no passivo Esse aqui Vou tomar rapidão Ele, bem rapidinho Vai ser top O espino Beleza Já dei uma dardada nele Essa dardada aí é poderosa Vai desorientar ele já Só que ele vai estar pra cima de mim É, leva pra fora da água É, né Fica mais fácil Vai lá, espinão Venha, espinão Ó, ele vem, ó Tô no machão A rede não prende ele, ó Ah Nossa Tá pega, velho Não Não nada Não, 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 não Desmaiei Caraca, desmaiou Alguém tá batendo nele Que que é isso? É a fumaça do Shadow Man Sei lá, era uma fumaça Que tava dando dano nele É, né Sério, é que isso, amantes Eu quero domar amantes um dia Só que nem sei Agora eu sei, né Muito chatinha domar amantes É com chifre de verme da morte Tem nesse mapa? Acho que não, né Não Nossa Se eu não me engano, agora dá pra domar Com chifre de rinoceronte também Ah, aí sim E outras coisas também Aí, boa, espinão Ele não taca barra de domagem Muito estranho isso Muito bizarro isso, na verdade Ah, tá domesticando Beleza Olha, nível não importa nele Não tô importando pra nível Eu só quero a cor dele Esse rosa aí, principalmente Na barbatana Fica muito top Show Vamos ver se você consegue matar Matar um bicho que dá prime Vai ficar bom Ah, sim, aham Achei um bronto aqui em cima Consegue me ajudar a matar ele? Eu vou com o Shadow Man Claro, opa Aí sim, hein Peraí, onde é que tá? É, em cima do espino ali Naquela montanhazinha Vai subindo que parece um bronto Tô vendo você Aí, sobe aí, sobe aí Bem reto aí Hum, o azulzão lá Eu achei um... Ah, atrás desse daí tem outro Mas eu vou ver o level primeiro Nossa, 145 Isso aqui é muito forte Nossa, 245 Como assim? E o Alossauro aqui também Ah, aí sim, hein Isso é top Ô, louco Um amantes aqui, ó Oxi, quem aconteceu? Olha isso Oi? Ele te pegou? Desmultou do Astrodelfis, velho Como assim? Ah, pega assim Ô, louco O que que tá acontecendo? É amantes, cuidado, velho Esse bicho é chato demais Aí, beleza Boa, 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 boa Deixa o Alossauro bater um pouco nele, hein Aham Vou ajudar o Alossauro Vai lá, vai lá Vamos lá Super dano Boa, boa Tá sangrando já Nossa senhora, velho Caraca, olha essa briga Boa, o Alossauro já era Super dano Aí, 382 39, na verdade Excelente Teleporta Boa Nossa, o Alossauro roxão aí, velho Caraca, que moça R Top Caraca, velho Muito show Boa, 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 boa Caraca Olha, é muito Esse aqui é muito bonito mesmo Gostei demais essa cor Gostei mesmo Vamos ver se dropou aqui Olha, tem Tem Prime aqui Só que é as fraquinhas, né Prime não Tem ração Pegou Prime? Eu não peguei nenhuma Prime Peguei uma Caraca Vê se tem nessa bolsinha aí Deve ter aí Deve ter, né, do Pronto Ih, não tem Tem limão Ué Como assim? Tem só limão Peguei uma Prime só Vamos matar o papagaião aqui Bora, bora, bora Ô, papagaião Aí Farma ele com a picareta Tá Vamos ver se vai dar Prime Isso, já deu Já deu duas Duas Primes Vamos ver se tem alguma coisa na bolsinha dele Ah, tem Esse cara é chato Cadê? Nossa, esse é chato mesmo Eu não É, e bora enfrentar aquele Tem mais um Pronto ali, ó Bora enfrentar ele? Bora Aí sim, hein Vou ver se eu consigo teleportar até aí Caraca, eu teleportei mesmo Eu tava muito longe Nem pensei que ia dar Beleza Caraca, tá batendo bem devagarzão aqui Ô, Shadow Man Boa Caraca, dá muito dano o golfinho É Tirinho bravo Muito bom É Olha só Boa, morreu já Aí, ó Caraca, pensei que ia morrer antes Vou deixar só você farmar ele Tá Não morre nunca Caraca Foi, foi, foi Caraca Ô, louco, o que que é isso? Trodon Boa Nossa E aí veio o Primeness Esse veio Esse veio duas Tô com quatro já aqui no meu inventário Bora ali já colocar Bora Ô, grande espina Olha, eu pulo Show Cheguei já aqui quase Boa, cheguei Já vou colocar aqui Eu quero essa cor aqui Quero um espino dessa cor Ou fazer um filhote Do verdão e preto Desse verdão Desse preto e rosa Muito bom Nossa O Domain apanhou um pouco Ah, apanhou, né Olha só Apanhou pouco não Perdeu mais metade da vida Eita Agora que eu amentei um pouco nele Tá com 1.800 Mas ele tava com 1.000 Ah, efetividade não foi tão baixa assim 91 Mais uma carne que ele coma já vai Boa Caraca, o espino que tem ali é na água Muito top Ah, mas não é tão top assim Só tá com a crista pra fora Parece um tubarãozão Amarelou, né É Muito show Ah, você já deu um tiro com essa arma aqui, ó Essa de dardo É... Com arma... Com munição normal? Não É muito absurdo Muito, muito absurdo o dano É mil de dano Com essa minha aqui De longe Em qualquer distância É muito... Caraca, eu fiquei impressionado na hora Tem um Shadow Man aqui Cuidado Ô, louco, cuidado Aqui em cima, ó Caraca, velho Que susto Cadê ele? Nível 55 ali, ó Vermelhão Tá, tô vendo Caraca, não é feio Mas não é bonito Bala nele Bala nele Bala nele Bala nele Boa, valeu Olha a cor desse epaquerrino aqui, ó Chega a bugar Nossa, é verdade Derrubaram uma lata de tinta no coitado aqui Verdade Coitado Sabe como faz pra domar esse cara aqui, ó Eu não faço ideia Você fica aqui nas costas dele, ó Ah, não dá Ai Nossa, eu vou morrer, velho Cuidado Caraca, soco nele Show Cheguei a dar certo Ficar em cima dele Nossa Deu um soco no chão Pulei pra cima Só assim Ué, você tá desmaiado ou morto? Desmaiado Ah, boa Boa, domou o Espino Aí sim Caraca, o Espino Oia Nossa, excelente O Espino mais lindo de todos os tempos Muito bom Tem uma pokebola pra me emprestar? Tenho Valeu Olha a cara dele Nossa Mas então, é isso Domamos os dois Shadow Man absurdos E, ô louco Olha lá Equipar arma Alguma coisa assim Apareceu alguma coisa em cima dele Equipar arma afiada para cortar rede Ah, você colocou Eu nem tinha visto Caramba Cara, é bom Vamos tirar esse game É, né Olha lá Que bugada Oxi Ficou dormindo Ó, tem o dedo fechado agora Dormindo Mas muito bom Vamos encerrando o episódio por aqui Deixa o like, inscreva-se Compartilha e comenta Ativa o sininho Muito bom E, tchau Falou aí Valeu Até a próxima Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau